A equipe do CPE Anápolis, em compartilhamento de informações com outras unidades da Polícia Militar de Goiás, deslocou até a cidade de Pirinópolis e realizou a abordagem desse indivíduo, foragido do estado de Tocantins por homicídio. Esse indivíduo é faccionado, é uma organização criminosa. E o que é importante a gente ressaltar nessa entrevista, que esse indivíduo estava com colete, com uma arma de fogo na cintura e já estava pronto para executar uma pessoa. Comando, agora, diferente de outros embates que a gente já viu, ele se entregou de imediato, né? Ele não foi ali confrontar com os policiais, né? É, isso que é importante a gente ressaltar. Todos os dias existe ocorrência que o indivíduo está armado, não esboça nenhuma reação e é preso e levado à justiça. E se o bandido vai fazer a escolha dele, se ele enfrentar a polícia, ele vai sofrer as consequências. Se não enfrentar e se entregar, vai ser preso. Mas quando vê os homens de preto do CPE, treme mesmo. Agora, ele é um bandido perigoso, inclusive já tem homicídios nas costas, né? Isso, já tem várias passagens por homicídio. Estava foragido por um homicídio lá no estado de Tocantins, pertencente à organização criminosa, igual eu falei. Só que dessa vez ele preferiu se entregar e ser preso, né? Mesmo diante com essa arma. A gente fica, observa muito as conversas de Instagram, de Facebook, né? E fica analisando esses fatos. Porque, graças a Deus, vocês dão oportunidade para a polícia militar falar desse tipo de ocorrência. Que é um foragido, uma arma de fogo, um colete e um indivíduo preso. Porque, na maioria das vezes, isso não dá repercussão. Só que a gente está tendo essa oportunidade para mostrar. Se o indivíduo escolher não reagir, ele vai ser preso. Agora, boa intenção, ele não estava nenhuma, né? Porque ele estava armado e com colete, a polícia logo desconfiou. Isso, ele, na verdade, já ia executar um desafeto dessa organização criminosa na cidade de Pirinópolis. Agora, por que o CPI de Anápolis atuou em Pirinópolis, só para o pessoal de casa entender? Na verdade, foi compartilhamento de informações entre unidades de inteligência da polícia militar, do nosso terceiro CRPM. E eles solicitaram apoio para a CPI deslocar, devido à periculosidade desse bandido.